Diga para ele, diga para ele Diz que é malandro e natura a malandragem Conversa com os bambas, mas tá de viagem Ui rei, ui roi roi A sua passagem não é para a Vila Isabel A sua passagem não é para a Vila Isabel Não vou deixar você tirar A conclusão do que é melhor pra mim Não vou deixar você tirar A conclusão do que é melhor pra mim Louvamos rever nossos atos Nos curar com trabalho Pois a vida será melhor assim Não venha com essa que não me interessa A violência pesa Vamos viver o amor Diz que é malandro e natura a malandragem Conversa com os bambas, mas tá de viagem Ui rei, ui roi roi A sua passagem não é para a Vila Isabel A sua passagem não é para a Vila Isabel A sua passagem não é para a Vila Isabel Ai, ai Não vou gritar A felicidade A inveja tem um sono leve Não quero parar perto de mim Olhe e veja em meus olhos A força no meu coração Respeite para ser respeitado Não vive essa ilusão Sei que podemos sozinhos Mas juntos somos fortes irmãos Simbora Simbora eu tenho fé Que meu caminho é no requinte do samba Eu tenho a força e coragem De um guerreiro que ama Malandro junto com o trabalhador Caminha do lado do justo E nunca do falador Não abre o bico, não quebra a corrente Falador passa mal e não cola com a gente Se é de raiz eu tô Se é do verdinho eu vou Quem nasceu pra malandragem não quer ser Doutor, doutor Sem conversa fiada Malandro fale ouve qualquer parada Ele eu falo e eu volto a dizer A maior malandragem do mundo é viver Passando D2, ponto de equilíbrio Come down, selecta Malandro Que é malandro Atura Malandragem Malandro Que é malandro Malandro Atura Malandragem Malandragem Malandro Malandro Que é malandro Atura Malandragem Malandro 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 Malandro